E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a jaqueta NASA, uma jaqueta 100% impermeável Ela tem, além da impermeabilidade, ela tem uma membrana respirável por dentro Ela tem proteção no ombro, cotovelo, nas costas O capuz dela é removível, você pode remover ele ou não Ele tem quatro bolsos frontais, todos impermeáveis Tem mais um bolso na manga E tem mais dois bolsos por dentro Ela é toda refletiva, todas as faixas cinzas nela são refletivas De acordo com o certificado europeu As proteções são todas removíveis Ela tem mais dois bolsos por dentro e a membrana impermeável O fechamento das mangas são em velcro A proteção das costas Aqui é o zíper onde você pode retirar o capuz O nosso modelo está usando a G Ele tem 1,79 E ele pesa 69 quilos Quem quiser vir ver ao vivo A gente está na rua Pamplona 932 Nosso whatsapp é 011-99806-7042 Beleza? A gente tem outras cores dela também Eu vou deixar o link aí pra vocês verem na descrição do vídeo Valeu? Galera, deixa um like no vídeo Segue a gente e até mais Tchau, tchau 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 Tchau